Essa fé não foi trabalhada com o seu raciocínio. Foi ele que disse que Deus estava morto ou não? Sim. De onde veio essa frase? Cara, essa frase, ela é muito mal interpretada também. É, então eu imagino que sim, por isso que eu estou perguntando. Porque Nietzsche quando diz isso, ele diz isso no Gaia Ciência. Aparece também no Assim Falou Zaratustra, mas Gaia Ciência é um trecho bem interessante em que ele diz que um louco chega em uma praça pública e pensa assim, ele está falando do contexto europeu, né? O que é o contexto europeu? Naquele contexto que Nietzsche está vivendo, é o contexto seguinte. Vivemos até hoje acreditando em Deus, que a teologia e a filosofia caminham juntas, fé e ciência, aquela coisa toda. Não acreditamos mais na religião para fazer, para conhecimento, como fundamento de conhecimento e de ciência. Então imagine que a revolução científica, como alguns costumam dizer, que é a revolução moderna da ciência, né? Essa ideia de que a ciência no conceito clássico, que está presente tanto na antiguidade como na idade média, que é basicamente o conceito de ciência aristotélica, né? Ciência como conhecimento universal e necessário, ela muda e se torna simplesmente, talvez aí, conhecimento dos fatos, do que é empiricamente demonstrável, etc. Essa mudança, ela fez uma Europa que dizia o seguinte, eu não preciso de Deus para fundamentar a ciência, aliás, isso está expresso em alguém como Kant. Kant não era um ateu. Kant, quando ele vai dizer que a teologia não pode ser ciência, metafísica não pode ser ciência, e que física e matemática são ciências, e ele vai contrapor uma a outra, e que para fundamentar a ciência, eu não preciso de uma metafísica, não preciso de uma teologia como acontecia com Descartes, como acontecia com os outros pensadores, como Tomás de Aquino, por exemplo, o que ele está dizendo é que não precisamos de Deus para estabelecer os fundamentos de conhecimento. No entanto, quando você tira Deus da ciência, e agora você tem uma ciência autônoma, isso gerou um problema. Qual o problema, Vilela? O problema da Europa é que a Europa não é só ciência, a Europa também é ética, e a filosofia trabalha com ciência e com ética. Então, se você tira Deus da ciência, mas permanece a ética com Deus, como é que você vive? Então, você vive dizendo assim, né? Em ciência, a gente não recorre a Deus, mas para eu não matar o coleguinha, eu preciso de um fundamento último. Qual é o fundamento último racional para dizer que não matarás é uma lei imperiosa? Então, ainda vou precisar de Deus na ética. Então, observe o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche vai fazer o seguinte, a gente tirou Deus da ciência e manteve ele na ética? Ninguém acredita mais em Deus como fundamento último da vida. Então, ele está descrevendo o cinismo da Europa. Ninguém acredita mais em Deus como fundamento para o conhecimento, etc. Religião separada, aquela coisa toda. Mas vocês estão indo na igreja? A mentalidade do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal, ainda segue aquele padrão cristão, aquele padrão da devoção pregressa? Ele falou, alguma coisa está errada, vamos fazer o serviço direito. Por isso que ele está dizendo, Deus está morto, nós o matamos. Só que ele continua dizendo o seguinte, esse cadáver está esqualido, ele está aqui, entre nós, estamos sentindo o cheiro da putrefação. Pergunta, quem é que vai enterrar esse cadáver? O que ele está dizendo é, agora, a gente precisa fazer o serviço direito. Tiramos Deus da ciência, vamos tirar Deus da ética também. Só que tirar Deus da ética, a vida lá não é uma coisa fácil. Porque quando você tira Deus da ética, se você tira Deus do fundamento ético, o que você coloca no lugar? É. Nada. O nome disso é niilismo. O nome disso é niilismo.